E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não sou seu inimigo, que inimigo usa, ó. Tá o gema e falha, cê tá ligado? Eu peço, mas não faço, mostrando pra você que é bem tudo que eu peço. De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carantiru. Carantiru, não, você só tá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro, rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim, você é o oitavo pavilhão, eu sou o oitavo pavilhão, então eu vim só pra cantar. Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão, veio de função, mas cê nunca aguenta essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão, mas penda quando truco, hoje um acerto entrofeita. Pelo contrário, essa é a poesia, nós foi com faca e carvão, eles veio de covardia. Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Não tá o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranha tem um postura reta. Ei, seria um juda traidor, pecador, não é imerecido como o rimador. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD, obrigado a todos de coração, pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor, que vê que tô no B.O. e na rima fica só pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio da com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu coração. Então demorou pra com a esperança, hoje um vem de vingança, vai virar um shit, chabu. Demorou só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo underfake, errar num erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira pra acabar com esse underfake. Manda atrás, ei, a cadeira, corre! Yei, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perdoa sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois vou dar um supréstimo pra ver se a corda pra vida. Então aperta a peste, viva pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que geral já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que arrima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Mas tem favor, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Eu tô disfarçado. Vão, 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 vão. Então vamo assim, então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também. Revolou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Vão, 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 vão. Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Mas por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima. Mas a alma desce pra baixo. Cê fala de mata. A moral o tempo inteiro. Camada, essa cultura tem que me matar primeiro. Os Sabota já morreu. Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Sabião. Muitas palmas. Tá sofrido. Sabe que eu já tô de molho aqui. Matos MC. Tá com fogo até no anjo. Pois, independente. Hoje eu tô causando um alvoroço. Pega a garrafa, você entra de mágoa. Porque eu te jogo no fundo do poço. Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar aqui. Agora nessa com o fundo do cabaço. Hoje você até falou. Mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôs no fundo do poço. Esse é o esforço. Tira meu espaço. Eu já tava. Você chegou atrasado. E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês. Tô com papo a roupa, draguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Tira meu espaço. Eu quero o meu povo. Porque eu quero te matar. Mas no fundo do poço não cabe na bala. Porque eu já nasci lá. Passou eu vou gaguejar quantas vezes for necessária. E quantas vezes for necessária. Pra mim nunca mais gaguejar. Não vai ser contra você. E conta qualquer um que tiver na minha frente. Eu tenho muito pra ensinar. Muito posso entender. Eu errei de novo. Você falou do erro de novo. Vamos ver. Eu deixei a nu na bolsa pra explodir. Se você pisar nele eu enfondo todo esse jogo. Você perdeu o jogo. Você se fudeu. Igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu não tô no jogo. Por isso que eu não tô no tabuleiro. Prado você vai perder sete gris. Porque eu que decidi os três sete erros. Tá encarando o campo de papilão. Sem vontade. O prado já tá no caminho. Yeah. Com certeza você nunca vai arrumar nada. Porque eu vi não te batirão com sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui. Eu sigo meu caminho. Eu tenho erros pra compensar. Por isso eu tenho que aceitar. E sou muito melhor que esteja em ti. E sou muito melhor que o meu caminho. Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vim fazer a rima high. Eu tenho boca pra calar. E eu que vou calar primeiro. Demorou parceiro. Tá ligado que eu sou da rua. Você tem boca pra calar e comprou alguma atitude. Primeira coisa a fazer. Você tem que calar a sua. Yeah. Eu batei em você. De uma coisa eu sei. Falou que era o dono do medo. Joga o jogo. Porém não quendo. Porque hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Boa, mano. Ah, ah, yeah, yeah. S.O.K. Sete vai além. Toda batida. Sabe não é meu maluco porque eu sou guerreiro. Mas eu sou parceiro. Você fala do seu estilo. Eu de picota e corta igualzinha sorteiro. Ei. Sabe o meu pai é meu ligado. Faça o freestyle. Você não vai ganhar. Só que sua carne não é valiosa. Minha carne vai mais no que uma picanha. E quando churrasco você tá ligado. Mano que eu faço esse freestyle. Que você é freguês. Se cortar sua língua. O churrasco com certeza é pro mês inteiro. Ei. Mano você não é guerreiro. Faça o freestyle. Que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch. Pra você ter ideia. O que é o fó verdadeiro. Ei. Quando você tá ligado. Bate de verdade. Que você é iniciante. Olha o brinquedo. Essa pérola. Mano te ensinando. Você não sente a bante. Só que você tá ligado. Faça o freestyle. Mano já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina. E hoje minha vitória igualzinho Rupi. O que é o fó. A carne preta é mais barata. Oh. O ventado. Viu. Como eu faço. Você não vai pegar. Vou fazer isso aqui. Mano eu vim. Só pra te matar. Quer pra meu espelho. Oh. Você tão ruim. Oh. O que é o espelho. Fala isso. Expele em mim. Vem pra fazer isso. Não vai dar aqui pra você. Uh. O que é isso. Eu faço. Mano isso que é R.A.P. Oh. Mano calma lá. Chego agora a MC. Flow verdadeiro. Desde 2018. Fazendo isso aqui. Obrigado a todos pelo apoio. Pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta. Que dá a cena das batalhas. Rapaziada. Irei trazer vídeo. Todos os dias. Aqui no canal. Em meu solo HD. Obrigado a todos. De coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários. O que eu posso melhorar. No conteúdo rapaziada. Eu também aceito. Críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.